Música O prazo para o registro das candidaturas para as eleições de 2010 foi encerrado nesta segunda, 5 de julho e já se sabe quantos candidatos ao governo do Amazonas vão gastar na campanha O presidente regional do PMDB no Amazonas, Miguel Capobiango informou que a previsão do limite máximo para gastos da coligação de Omar Aziz é de 15 milhões de reais A estimativa é que você coloca um limite para você não chegar nele você não pode estourar ele porque se você diz que vai gastar até um milhão, você não pode gastar mais de um milhão A chapa de Alfredo Nascimento pretende gastar 30 milhões durante a campanha segundo o registro da candidatura Jair Sabraão disse que vai trabalhar com números mais modestos 850 mil reais é a nossa estimativa não que eu vá alcançá-la, mas é um número que eu considero razoável pela competitividade que nós queremos estabelecer O candidato do PSOL, Luiz Carlos Sena, estima os gastos em 300 mil reais Já Luiz Navarro do PCP pretende gastar 100 mil enquanto o Herbert Amazonas do PSTU, 80 mil reais